Olá pessoal, uma denúncia de um paciente e familiares seus sobre o atendimento no hospital Antônio Ponte de Aguiar acabou gerando uma guerra de versões entre a pessoa que denunciou, o empresário Matheus Ferreira e defensores do governo Belezinha. Aqui você vai ver, vai ouvir os dois lados, a começar por uma filmagem realizada ontem com a esposa do paciente e o próprio paciente contestando as informações da denúncia. Logo em seguida, você acompanha o empresário Matheus que reafirma as denúncias e dá novos detalhes sobre como entrou nessa trama toda que está ganhando ares de polêmicas. Acompanhe primeiro a fala da esposa do paciente, porque aqui neste canal você sempre vai ouvir os dois lados. A minha intenção foi arrumar o dinheiro emprestado para eu fazer o exame dele, para descobrir o que ele tinha. Daí foi quando ele se praticou de arrumar, né? O Matheus. O Matheus. Eu falei assim, não se preocupe, porque no que você puder me ajudar eu vou lhe devolver. Só me devolvo no momento, porque eu não tenho. O remédio aqui não fica faltando, não. Toda hora elas vêm, as frega a pressão, ver como é que está, diabetes, se está alguma coisa, febril. Na hora que precisa estar com dor, eles vêm. A verdade é que é mentira, o que ele disse é mentira. Eu falei o dinheiro emprestado, ele disse que me arrumava para fazer os meus exames. Aqui nunca deram só de pirona, aqui cuidaram muito bem de mim, estão cuidando muito bem. Mentira, ele está inventando as coisas. Eu nem sabia. Eu estava em rede social. Quando eu subi, eu estava na vida. Porque a minha intenção foi falar emprestado por aquele momento, porque ele ficou pior depois disso. Começou a dar crise nervosa, crise de vômito. Ele começou a passar mal, ficava todo duro. Aí a junta médica que sempre vinha aqui, só faltava terminar de respirar para morrer. Eu mandei o áudio chorando com as parentes dele, para correr todo mundo para cá, porque ele estava se acabando. É mentira. O que ele falou é mentira dele. Eu tinha o dinheiro dele, eu vou entregar o dinheiro de volta. Só me entregar agora, porque eu não tenho. Eu entregava os R$650 dele. Agora você vai ouvir o Matheus, que reafirma o teor da denúncia, conta novos detalhes sobre o fato e, sobretudo, comenta que não emprestou dinheiro a seus compadres. Ele entrou pagando os exames, buscando a melhoria da saúde sem exigir pagamento, apenas visando o bem-estar, a superação do problema de saúde do seu compadre. Acompanhe só. Bom, estamos aqui com o Matheus, ele que acabou se envolvendo em uma polêmica sobre a situação da saúde, sobre uma reclamação que ele fez em nome do compadre dele. Matheus, conte para a gente essa história. Conte para a gente o que foi que aconteceu. Oi, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Prazer, Matheus. Gente, o que aconteceu foi isso. Eu estava na minha casa, entendeu? Na minha casa, deitada. Quando a minha comadre começou a me mandar uns áudios desesperados, que o atendimento do hospital estava péssimo, estava ruim. Me desloquei da minha casa até o hospital para tentar ajudar, né? Porque é compadre. Meu compadre é como se fosse da minha família. Gosto muito dele. Tenho um enorme carinho, um respeito. E aí aconteceu que gerou essa polêmica toda aí, como vocês podem ver. Mas o que aconteceu foi isso. Se eu cheguei no hospital lá, ele estava lá largado, numa cama, entendeu? Aí eu fui lá falar com a médica. Senhora, dê um atendimento para ele aqui, uma atenção. Ele não está bem. Aí o atendimento de lá, péssimo. Como todo mundo já sabe disso, né? O atendimento péssimo. Aí foram... Depois que eu gravei um áudio, que eu mandei no grupo do Foguinho, e a foto dele, que foi melhorar o atendimento dele. Ele tinha me dito, gente, que nunca tinha ido lá nenhum médico pegar nele. Depois que eu fiz isso aí, que foi o médico lá, pegou na barriga dele, botaram um soro nele. Ele me disse, meu compadre, pela primeira vez eu estou tomando um soro aqui. Agora eu não sei por qual motivo que ele gravou esse vídeo, que ele fez isso aí. Eu não sei o que foi que aconteceu nele. Mas tudo que eu fiz foi de coração. Paguei os exames dele. Em momento algum ela me pediu dinheiro emprestado. A ligação, o áudio que ela me mandou foi desesperada. Paguei, fiz isso de coração. E faria novamente. Não me arrependo de nada do que eu fiz. E tudo que eu fiz foi pensando não só nele, mas sim. Em qualquer familiar de vocês. Já pensou familiar de vocês chegar aí para o hospital daquele? Eu cheguei a presenciar e a ver. Eu como cidadão, eu tenho o direito de entrar lá e ver a necessidade do pessoal, do povo de Chapadinha. Entendeu? Então eu estou aqui. Repito mais uma vez. Não sei por qual motivo ela gravou aquele vídeo. Não sei o que se passou pela cabeça dela. Não sei. Mas eu estou aqui para esclarecer a verdade. E não me arrependo de nada do que eu fiz. Fiz de coração. E faria novamente mais uma vez, se fosse preciso. Você conta que tem áudios dela no mesmo dia em que ela me pede socorro. Tem, eu tenho áudios dela no mesmo dia que ela mandou para mim, para minha mãe. Tem ligação dela aqui no meu celular aqui. Deixa eu dar só. Só uma olhadinha aqui. O horário que ela me ligou aqui. É... Pera aí. O horário da ligação dela aqui. Aqui, ó. Posso até mostrar. Ela me ligou... 10 e 17. E me ligou 11 e 8. Aqui, as duas ligações dela. Depois ela já manda esses áudios aqui desesperada. Pedindo para mim ir lá. Entendeu? Mandou para o celular da minha mãe também. Como vocês... Como vou mostrar aqui para vocês. E tudo que eu fiz foi de coração. E faria novamente. Entendeu? Fiquei um pouco chateado. Por conta disso tudo que está acontecendo. Entendeu? Porque em momento algum eu fiz politicagem. Até porque eu não vivo de política. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa trabalhadora. Sou uma pessoa simples. Que corra atrás das minhas coisas. Dos meus objetivos. Entendeu? Então, digo... E isso repito mais uma vez. Fiz de coração. E faria novamente se fosse preciso. Até porque quem me conhece já sabe a minha índole. Sabe que jamais eu iria fazer isso por politicagem. Já sabe... Que eu sempre venho fazendo ações sociais. Sempre venho ajudando. Que o pouco que eu tenho... Eu ajudo de coração, gente. O pouco que eu tenho ajuda de coração. O pouco que eu tenho eu ajudo de coração. Não só eu, como minha mãe também. Quem conhece ela sabe a índole da minha família. Sabe da índole do meu pai. Que é uma pessoa muito responsável. Uma pessoa de bem. Graças a Deus, gente. Não vive de política. Eu tenho... Sou um empresário. Minha mãe ficou aposentada. Ficou recebendo a pensão do meu pai. É... Uma pensão boa. Graças a Deus. Que dá para a gente viver bem. Minha mãe tem os pontos dela. Os aluguel dela. Entendeu? Gente, não vive de política. Em momento algum eu fiz isso por politicagem. Eu fiz isso de coração. Como ser... Como ser... Como ser humano. E como cidadão chapadiense. Pensando na vida do meu compadre. Porque eu sei a necessidade que ele passa. Ele tem quatro filhos pequenos. Três filhos pequenos para criar. Entendeu? Então eu fiz isso pensando nele. Pensando no filho dele. Porque é ruim você ficar alfa de pai. Eu te digo isso. Porque eu já passei por isso. Não tenho mais meu pai. Pedir meu pai jovem. Sempre corri atrás das minhas coisas. É... Dos meus sonhos. Dos meus objetivos. E graças a Deus. Hoje não sou rico. Mas vivo bem de vida. E tenho uma vida tranquila. Como qualquer outro cidadão chapadiense. E faço isso de coração. Para ajudar o povo. No final da entrevista. O Matheus reafirma. Que tudo o que ele deseja. É a recuperação do seu compadre. Qualquer outro problema. Qualquer outro assunto. Fica para depois. Quando o seu compadre recuperar a saúde. Acompanhe só. Isso resume toda essa história que aconteceu, gente. Eu oro pela saúde do meu compadre. Com tudo isso que aconteceu. Com toda essa filmagem que apareceu. Que eu não sei. Digo isso e repito. Eu não sei o que foi que se passou pela cabeça dele. Não sei o que foi que eles falaram lá. Eu oro pela saúde dele. E espero que ele se recupere. E saia logo dessa situação. Entendeu? A intenção que eu... O que eu fiz. A intenção foi ajudar. Foi fazer o bem. E Deus sabe da bondade do meu coração. Deus sabe a pessoa que eu sou. Eu não preciso dizer isso para ninguém, não. A gente faz. A gente faz aqui na terra. E Deus proverá. Na sequência, você vai acompanhar os áudios que a comadre do Matheus, a esposa do paciente que se encontra internada no APA, mandou na manhã em que ela gravou a entrevista que foi exibida por blogs ligados ao governo municipal. Acompanhe só o apelo dramático da senhora, da esposa do paciente que se encontrava ali internada. Dormiu um pingo de noite, a noite todinha agoniada, agoniada. Aquele remédio que tomou dois minutinhos só. Na hora que vocês saírem, começou a agonhar de novo e pronto. Vamos todinha agoniando, a noite todinha agoniando. Acompanhe, bom dia. Acompanhe, se você puder agilizar a saída do franco regional para fazer esse exame, fazer alguma coisa, se você puder, acompanhe, faça logo quando está ruim. Está só vomitando toda hora agora, toda hora vomitando e a dor aperreando de novo. Até agora, veio nenhum médico. Só veio uma técnica e falou que tem que aguardar. Eles que vão ligar de lá, o horário que tem que levar. Enquanto eles não ligarem de lá, eles não podem fazer nada. Tipo assim, eles não podem levar sem ele chamar, entendeu? Ele está agoniado demais, que hora que não leva esse homem. Toda hora vomitando, toda hora vomitando agora. Agora que chorou de novo, está ruimzinho. O pai me ajuda, foi o que você puder de gênero, que ele não aguenta muitas horas, mas não. Acho importante frisar algumas coisas antes de terminar essa matéria. Como titular do blog e deste canal, em momento nenhum eu pretendo ser dono da verdade. Apenas tenho a liberdade de fazer críticas quando acho pertinente. Críticas à administração municipal em diversas áreas. Sempre procurando ouvir os dois lados da questão. Ou todos os envolvidos em qualquer polêmica. E assim temos feito. Essa matéria é exemplo disso. Outra coisa que é importante se dizer, é que em momento nenhum nós pretendemos julgar a clara, a evidente mudança de postura do casal. Há uma circunstância muito especial. Existe uma pessoa internada procurando tratamento. Está num ambiente hospitalar controlado pelo governo municipal. Então não nos cabe aqui traçar qualquer tipo de ilação, de julgamento ou comentário a respeito dessa mudança de postura. Aqui eu também me associo ao Matheus, desejando a recuperação completa do paciente em questão. Anotando, frisando, que é muito importante que ele passou a ter o tratamento melhor depois das denúncias. No final, eu deixo com você, você que acompanha o blog, que acompanha esse canal, você é que decide quem tem razão e com quem está a verdade.